Opa, gente! Vai demorar em coração! Tem parede, tá? Aí, agora tá gravando. How are you, my friend? How are you? Familiar! Pode falar oi! Ui! Não, você vai ainda. Acabou? Rápido, que caldo tá chegando. Chama aí! E você? Dezembro de 2022... Oi! E qual o dia hoje? Dia 4. 4! 4 do 12. Dia 4 do 12, o ano... 22, 2022. Muito bem. Casa de quem? De Maria. Qual é o bairro? Qual é a cidade? Santa Maria, Madalena! O ano que o Japão vai ser campeão mundial. Gostou? Olha, só me permite uma coisinha rapidinho. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. Amém! Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz. Amém! Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Amém! Aqueles a quem magoei, que eu não magoei mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém! Você, Ademir, sabe aquela música. Amigos para sempre. Vai. Ajoelho, Ademir. Ajoelho. Eu não tenho nada pra dizer. Você, você parece no momento até saber as pazes em que estou passando. Você vê através dos olhos meus a emoção que sinto estando aqui em mim. O modo que estão me tratando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Aê! Aê! Viva a nossa espeletura! Viva! E o cinegrafista de Storlox. Eu apareci aqui já. Que eu virei pra mim aqui. Nossa, eu virei pra mim. Nós em dois, nós em dois, nós em três, seis anos, tá? Tia, 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 nossa rainha. A mãe da família. É, é isso aí. E a segunda mãe é que quer. Show de bola, hein? Show de bola. Show de bola, hein? Com imagem do Storlox. Tia, Tia, nossa, não precisa nem montar.